Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos conversar sobre feiras PET. Sempre me perguntam se vale a pena ir até esse tipo de evento e o que pode esperar de uma feira PET. Bom, no Brasil a maior feira é a PET South, que acontece na cidade de São Paulo, geralmente no mês de agosto, uma vez ao ano. São três dias de duração. É um evento gratuito, você não vai precisar pagar para entrar. E é voltado para veterinários e lojistas da área, então você precisa fazer um cadastro antecipadamente. Nesse evento você vai encontrar fornecedores, desde os mais recentes aos mais antigos no mercado, e que é uma oportunidade de negócio. Eles vão mostrar todos os produtos deles, como é a forma que eles trabalham. Então sim, é um momento para você fazer contato comercial. E aí sempre me perguntam, mana, vale a pena? Olha, eu já fui muito a essas feiras. E o que eu posso te dizer é, se você nunca foi, você tem que ir pelo menos alguma vez. Se você já é empresário desse ramo, você precisa conhecer que com certeza vai fazer diferença para você. Se você está começando, é obrigatório a sua visita. Por quê? Lá você vai ter contato de diversos fornecedores. Então você vai conhecer fornecedores diferentes, uma variedade que realmente vai valer a pena. Além disso, você vai ter uma oportunidade de negócio. Por quê? Ali na feira é o momento em que eles querem criar uma relação comercial e basicamente eles têm opções de negócios que você só vai encontrar ali. Então para você que está começando, que está equipando o seu banho e tosa, que está equipando a sua loja, vai fazer aquela primeira compra de estoque, que é uma compra grande, com certeza vai valer muito a pena. Eu tenho certeza que você vai dizer no final de feira, poxa, ainda bem que eu vim, porque realmente foi bem vantajoso. Porque oportunidade de negócio você vai encontrar lá. Então preço diferenciado, parcelamento diferenciado. Então para quem está montando o pet shop, para quem está no começo, com certeza a visita é obrigatória. Para os veterinários, principalmente os recém-formados, eu também indico conhecer a PetSalf, porque você vai ter acesso às novidades do mercado e muitas vezes alguns medicamentos que você ainda não conhece. A parte de cirurgia, você também vai encontrar na PetSalf. Uma dica que eu posso te dar sobre essa feira é você tentar frequentar os três dias de evento. Por quê? Não são todos os fornecedores que estão vendendo algo, que você realmente vai levar ali na hora. A maioria que você vai fazer pedido, isso vai ser entregue na sua loja. Mas muitos estão vendendo ali naquele momento. Então no primeiro dia você vai conseguir provavelmente as melhores ofertas, os melhores produtos, os melhores preços. E no último dia é o dia em que a maioria deles faz promoção, faz um preço diferenciado. Então é legal você ficar até o último dia, porque se você quiser comprar alguma coisa, você vai estar ali acompanhando o ritmo dos três dias e você vai conseguir provavelmente uma oportunidade melhor no último dia. Além disso, você vai para aquele fornecedor que está vendendo o estoque daquele evento, porque muitas vezes eles montam o stand, o showroom. Então muitos estão vendendo aquele estoque, mas eles só podem vender no último dia, porque senão o showroom vai ficar desfalcado. Então é lá que você vai encontrar as melhores oportunidades daquele momento no último dia. Eu já frequentei muito a PetSouth. Atualmente é muito difícil ir, até porque eu estou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, então eu tenho que realmente me programar. Mas hoje eu não vejo a necessidade de eu ir nessas feiras, porque eu já tenho contatos, eu já tenho pessoas que me mostram os novos produtos, que me mostram os lançamentos do mercado pet. E se você fizer o meu curso, o treinamento começa certo, você vai ter acesso a todos esses contatos. Também me perguntam sobre feiras internacionais. Eu já fui em uma, fui em Orlando, a Global Pet Expo, e de cara, quando eu entrei, foi um pouco decepcionante, porque eu imaginei que iriam ter estandes maravilhosos, enormes, lindos, porque eu pensava, poxa, assim, no Brasil já é tudo tão caprichado, imagina lá. Ledo engano, os americanos são super práticos, eles querem mesmo é mostrar o produto, e não ficar competindo quem tem o stand mais bonito ou mais decorado. Então, nessa parte foi um pouco decepcionante, né? Mas, conforme eu fui visitando a feira, é muito legal para você conhecer a novidade mesmo do mercado pet. E muitas vezes o que você está vendo lá, vai demorar em torno de 3 a 5 anos para chegar no Brasil. Então, é bacana para você se antecipar e entender as tendências desse mercado. Essa feira eu já fui, eu gostei muito. E a maior feira pet do mundo é a PetZoo, acontece na Alemanha, são 5 dias de feira, e ela acontece só de 2 em 2 anos, só para vocês terem uma ideia de como ela é grande. Essa feira eu nunca visitei, mas eu já conheci algumas pessoas que foram, e realmente me disseram que valeu muito a pena. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!